Olá, tudo bem? Como que anda o seu coração? Como que anda a sua vida? O que tem lhe preocupado, o que tem tirado a sua paz e espírito? É importante que você saiba que apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias e intempéries que você tem vivenciado na sua vida, tudo isso é fundamental que você faça para que o novo de Deus se manifeste a sua vida. Não se desespere, porque após cada tempestade, após cada luta, existe uma grande vitória. Deus está contigo, você vai vencer.